A substância pode ser absorvida pela pele e o trabalhador não está protegido. Enquadro como insalubre ou não atividade. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Leandro Magalhães aqui em mais um episódio da série Analytics Responde, em que eu tiro dúvidas, respondo dúvidas da minha audiência para tornar simples o reconhecimento e avaliação de riscos químicos. E hoje, no nosso episódio, eu vou responder uma dúvida de um seguidor que me perguntou o seguinte. Leandro, se eu tiver um agente químico que está lá no anexo 11 da NR15, marcado a colônia pele, e o trabalhador usa ele de forma que ele tem contato dérmico, porém, na hora que eu medir, deu abaixo do limite de tolerância. Eu enquadro atividade como insalubre? Essa dúvida aí é muito legal e é muito comum. E o que fala a nossa NR15? Olha, gente, a NR15 deixa claro, claríssimo, cristalino, falando que o seguinte. Aqueles limites de exposição ocupacional ali estabelecidos no anexo 11 são somente para vias respiratórias. somente para vias respiratórias. Ou seja, a atividade é considerada insalubre quando o limite é ultrapassado e você não tem nenhum controle. Como esse caso, o limite, a medição foi feita e a exposição estava abaixo do limite, ela não é considerada insalubre. Mas, Leandro, o agente pode ser absorvido pela pele e tem contato com a pele. Então, eu posso enquadrar insalubridade? Na-na-ni-na não. De jeito nenhum. O que que fala a NR15? Que quando uma substância pode ser absorvida pela pele, o que que você tem que fazer? Proteger o trabalhador. Dando luvas, macacões impermeáveis àquela substância e etc. A NR15 deixa claro que você tem que o quê? Proteger esse trabalhador. E não enquadrar com insalubridade. Cuidado, tá? Isso aí, imagina só você fazendo um laudo de insalubridade e fazer um enquadramento errado desse. Quanto dinheiro aquela empresa que você está prestando serviço pode estar perdendo? Ou, se você for um perito, uma conclusão errada é alguém te derrubar do cavalo. Cuidado com isso aí, tá? Veja bem na NR15. Absorção pela pele é proteger o trabalhador e não pagar o adicional de insalubridade. E não tem discussão, gente. Tá escrito na norma. Não é interpretativo. Isso lá deixa bem claro. Beleza? Gostou desse vídeo? Dá um like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E eu tenho um convite para te fazer. Não sei se você sabe, eu dou aulas gratuitas sobre agentes químicos todos os dias. Ah, Renan, onde que eu vejo essas aulas gratuitas todos os dias? É simples. Eu tenho um canal no Telegram. Que tá o link aqui embaixo. Em que eu mando conteúdo lá todos os dias. Aulas mesmo sobre agentes químicos. Então é só você clicar aqui. Você vai entrar nesse canal no Telegram. E lá a gente vai bater um papo. E eu vou mandar aulas para vocês. Áudios. Em que vai te ajudar a tornar simples o reconhecimento e avaliação de riscos químicos. No mais, um grande abraço. E a gente se vê em outro vídeo por aqui. E a gente se vê em outro vídeo. E aí E aí E aí E aí